Aê gordão, vou te bater o arrombado Sabe que nessa batalha agora cê vai sair lesionado Cê é o big, truta, sua rima não é louca Que eu ouvi, big, da sua rima me poupa Cê não entende, é popa, cê sabe eu fico puto Não é popa do suco, você tá só a capa do que suco Aê tio, cê é fraco, cê sabe que nós já viu Eu te mato e te mando para puta que pariu Você tá aqui, mas não representa a cultura Brasil E hoje o, o, eu, venho bater no tio Phil Então cê cala a boca, mano, cê é fraco Sabe que perto de mim cê sempre que fica opaco O seu lugar é debaixo do meu sapato E você é um verme que é muito pior do que um rato O que é isso, hein? Bota ele, bota ele, bota ele Aê, 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 aê Não é big popa, eu falo a verdade Você é big mouth, um jovem zopado na puberdade Essa que é a verdade, cê sabe que são cruéis Vem batendo o tio Phil, jogam pra fora igual o jazz Cê não entende isso, que agora tá no quase De Phil é Phil terra, só que você não é Phil fase Cê não entende isso, true, é o que você gosta Não faz essa cara que cê perde nessa bosta Vai, puxa a brecha, te acerto com uma flecha Cê sabe, meu parceiro, que as ideias já anexam Cê falou tanta bosta na TAC, pode crer Que fica até difícil de responder Eu dei uma errada, não tô no pretérito Se você ganhar é pelo meu erro, nunca pelo seu mérito Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Big Mark Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Salvador, certo família? E aí, Big Mark? Phil terra de comprometor, irmão Tome na conversa! Woo! 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 Ei, 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 ei Não é Phil terra, meu mano, agora cê erra Cê sabe, o bagulho é a mil Na verdade é MC fofoqueiro que vive de tela É fone sem fio Cê tá ligado, meu truta, que eu faço o rap agora Que é compromisso Errei no primeiro round, não tem argumento Cê vai pisar nisso, mas foda-se, true Vou batalhar, sabe, meu mano, que agora Eu vou jingar, e nessa cara, meu truta O ataque bom, que agora Eu vou mandar Cê fala que é o Will Smith Por favor, mano, agora entenda Pode ser o Will Smith, não é cachorro Sabe completa que cê não é a lenda Foda-se, true Só que eu falo um bagulho bem louco aqui no agito Com essa postura de direitista Você não é a lenda, tô um pouco o mito Cê aqui me entende, true Manda essa cara que eu falo agora Pode pá E hoje minha célula também tô contra Eu vou arrancar Eita danado! Todo mundo, família, que a mão pra cima Yo, 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 yo Você sabe o que é uma lenda? Algo que nunca existiu Só pra te avisar, meu mano Cê sabe que agora Você até falou que você errou Com certeza essa fita daí Não foi mérito do Salvador Só que, mano, não foi mérito meu Mesmo assim você sai fudido Foi mereço porque você se fudeu E o seu rock não será esquecido, certo? Mano, cala sua boca Sabe que agora eu mostro que a rima é elaborada Tipo The Fidelity cê ganha-se Se não derrubasse feiura nas suas palavras Cê que cê entende, mano Sinceramente eu tô te espancando Você errou com certeza, meu mano E agora eu já vou te cobrando Ele falou que eu ia falar isso Que eu com certeza nisso ia pesar O que que é pior? O mano respondeu antes de eu atacar Ou eu atacar depois disso Você errou, você tem que ouvir Só segura os seus B.O. Você colocou o nome na folhinha porque quis Vamos lá! Parou no pano, as irmãs do Big Mike! Salvador! Jurados, 3, 2, 1 Salvador semifinalista!